O que é uma classificação de risco? Quantas vezes vocês foram reclassificados? Levantem a mão. Reclassificados? Ninguém. E essa é uma das nossas problemáticas. Por quê? Trabalhar com classificação de risco não é pegar uma pulseirinha dessa e colocar na sua mão. Trabalhar com classificação de risco é perceber que a sua vida está por um fio. E devemos mudar esta realidade. Como? Trabalhando, sim, com os profissionais, que é o nosso público-alvo, enfermeiros e médicos que estão lá, ainda em uma instituição, onde eles podem o quê? Errar. E o nosso game, ele oferece justamente isso, para que o aluno de enfermagem e de medicina, ele saia com a autorrealização, com a segurança do que está fazendo, com o aperfeiçoamento deste conteúdo, com a competitividade, interação entre a prática e a teoria. O que é a nossa plataforma? É uma plataforma educacional direcionada para trabalhar com a classificação de risco. Ele vai ter simuladores de casos concretos e esses simuladores vão trazer alguns conteúdos também acadêmicos. Como isso vai acontecer? Nosso game é simples e emocionante. Ele vai trazer para você situações reais em que aquele aluno vai identificar se foi azul, verde, vermelho e vai classificar. Caso ele acerte, ele vai ganhar coraçãozinhos que vão virar bônus para, no futuro, ele trocar por pós-graduações com nossos parceiros. Se ele perder uma vez, ele tem outra chance. Duas vezes, ele tem outra chance. Na terceira vez, infelizmente, ele vai ter que ir para a plataforma de conteúdos acadêmicos. Ele também vai poder desenvolver uma capacidade com outros profissionais. Por quê? Porque devemos estimular, sim, o uso do trabalho multidisciplinar. Esse é o nosso público, como já foi falado. O Risk Life são estudantes de enfermagem e medicina que vão utilizar a plataforma oferecida para que trabalhe os casos concretos. Essa é a nossa plataforma. Primeiro, você entra com o seu nome, tem o avatar, e aí vai começar uma interação. Nós vamos passar para vocês um projeto rapidinho que a gente fez hoje. O que mais ou menos vai acontecer? O paciente chega. Vamos verificar os sinais vitais. A classificação de risco dele tem que ser vermelha. Por quê? Ele está com risco de morte. Fontes de renda, venda de pacotes para pessoas físicas e jurídicas, anúncios na nossa plataforma e eventos que iremos fornecer para todas as instituições com propostas até de fazer gincanas de quem classificou melhor. A validação foi excelente para o nosso trabalho. Procuramos pessoas qualificadas, preparadas, de muita experiência, tanto na área prática como teórica, como enfermeiros, coordenadores de curso, curso de medicina do SESMAC, curso de medicina da FITES, e alunos que saíram ontem e hoje são enfermeiros. Todos aprovaram 100%. Afinal, os dados mais importantes é que temos 13 faculdades de enfermagem e medicina, de enfermagem e quatro de medicina, e que todos os alunos disseram que sim, comprariam, dando uma média de 32 mil alunos que usariam nossa plataforma. Nossos parceiros, que garantiram, tipo assim, conversamos com esses coordenadores e eles disseram nós compraríamos sua ideia e para ontem, essa frase nós ouvimos. Essa é a nossa equipe, Risco de Life. Obrigada. Obrigada.